Oi coleguinhas do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje vamos gravar um vídeo Comida saudável vs comida que faz mal Será que vai dar certo? Deixe seu like e bora pro vídeo Que fome está me enganando? O que tem pra comer? Deixa de ir no armário Doritos Está mais delícia Eu vou guardar Que fome está me enganando? O que tem pra comer? Deixa eu abrir aqui Maçã, muito saudável Vou guardar Tchau, tchau galerinha Mas antes de acabar esse vídeo Quero que eu vou dar um anúncio Pra vocês se darem de pé Você tem que comer muita fruta Muita fruta mesmo Qualquer fruta que sua mamãe dá Você vai dizer assim Mamãe, então deixa que eu como Mas então, gente Beba também muita água Faz muito bem Então tchau, tchau